Em 2005, eu fiz uma sessão em Madria, no escritório da Colúmbia. E a Colúmbia tinha produzido o Casa de Areia e outro deles, eu fui projetar o Casa de Areia para uns amigos em Madria. E eles tinham os direitos do Lop, que pertenciam à Colúmbia. E eles me mandaram o roteiro, depois da projeção do Casa de Areia. E aí eu adorei o roteiro. Tinha história de amor, tinha um jovem virando adulto, acreditando no seu sonho. Então irreverente, mulherengo, absolutamente hábil com as palavras para conseguir o que ele queria. Revolucionário no teatro. Então a gente fez a fundação dessa personagem, entendeu? O rito de passagem, onde você é reconhecido pelo seu trabalho, onde você se funda como um homem, como um artista. Isso é uma matemática muito contemporânea. Tinha um desafio aí de mergulhar no... Estudar o século de ouro, estudar como é que era o teatro na época, as peças do Lop, as biografias, os poemas. E na verdade foram quatro anos mergulhando nesse universo. Ele fez mais de quatro mil poemas, ele era um cara que escrevia como ninguém. Mas no teatro, ele foi o primeiro cara a juntar comédia e tragédia. Então ele fundou o teatro clássico espanhol, quebrando as regras que existiam no teatro até aquele momento. E ele fez isso antes do Shakespeare. O Cervantes, que hoje é considerado o maior autor de todos os tempos na Espanha, na época, o Cervantes morreu pobre. E tinha uma coisa curiosa, que o Cervantes queria ter a habilidade que o Lop tinha de falar com o povo, de ser popular. E o Lop queria ser erudito como Cervantes. Eu até botei, tem uma piadinha sobre isso no filme, que é o Lop corrigindo a peça do Cervantes. Isso não aconteceu. Isso é uma piada que a gente botou no filme. Seria uma, cara, eu acho que seria uma linguagem universal. Os elementos que precisam estar prontos para você filmar são os mesmos. E não interessa se você está na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, na Espanha, no Marrocos. Existe uma diferença cultural de sistema de trabalho. Mas a equipe tem as mesmas funções. O cenário tem que estar pronto. A ambientação e caracterização tem que estar feitas. Se tratando de um filme de época, onde essas questões são muito importantes. Acho que a preparação é fundamental para você, na hora de rodar, estar concentrado só com a dramaturgia. Quer dizer, todas as questões estéticas já estarem resolvidas antes. Na verdade, nada que é de hoje serve. Uma reprodução de um prato de época em Madri custava 49 euros. E um artesão fazendo esses pratos no Marrocos, eles faziam por 50 centavos. Então, a gente fez três containers de objetos de cena que foram mandados do Marrocos para a Espanha para a gente rodar. Tinha, por exemplo, a arquitetura de Madri, das ruas de Madri da época. Isso não existe mais, porque o que foi preservado foram as cidades medievais. E, na verdade, Madri na época não era uma cidade medieval. Só que a gente já descobriu essa cidade, chamada Sauíra, no Marrocos. Ela era um ponto de parada na Rota das Índias, ali no século XV e século XVI. Tinha uma influência enorme ibérica em termos de arquitetura. E isso foi mantido. Então, a Medina é exatamente como ela era há 500 anos atrás. Tem muitas das ruazinhas. Então, a gente fez as ruas de Madri lá. Eu acho que o documentário ajuda muito a você não se prender tanto ao que você programou. Documentário você documenta uma realidade, tentando interferir o mínimo possível. Mas te dá um jogo de cintura, de perceber coisas que estão acontecendo na hora, que acontecem no set de filmagem. Eu chego no set de manhã, antes dos atores irem maquiar e se vestir, eu passo as cenas do dia. Enquanto eles vão para a maquiagem e para o figurino, eu fecho como é que eu vou filmar cada cena. Quer dizer, eu tinha uma coisa meio que preparada, mas que eu nem revisito. Porque a partir do que os atores deram, eu vou servir a dramaturgia. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que o documentário me deu. Gêmeas eu fiz enquanto eu estava preparando o Outwales. O Outwales começou a escrever o roteiro em 96. Eu filmei o Gêmeas em 98, filmei o Outwales em 99. Lançado em 2000. O Cajaria em 2004, lançou em 2005. O Lope em 2009, lançado em 2010. Então, assim, eu tenho filmado de 5 em 5 anos, longa. E aí, no meio, cara, você vai se exercitando. Eu preciso fazer comercial para pagar minhas contas. Tenho documentário, eu adoro fazer. Então, assim, eu vou meio que trabalhando. E sempre com o Norte lá no cinema, sempre que é o meu Norte sagrado. Mas deixando com que as coisas realmente fiquem maduras para fazer. Eu sou muito superstitioso. Eu tenho 4 projetos em andamento. Não gosto de falar sobre quais são. E, assim, eu quero ver qual que fica maduro primeiro e viável. E que esteja, assim, na verve, assim, de, pô, esse agora é o que tem que ir. Então, você vai maturando, maturando. Uma hora, um, pula e fala, sou eu, né? Quer dizer, eu não consigo ser... Fazer operação padaria, fazer um filme por ano. Eu não consigo. Fazer operação padaria, fazer um filme por ano.